e como é que você entrou nisso tudo onde é que o Vini apareceu vamos lá faz tempo que eu não falo de como foi a minha trajetória daqui a pouco o Vini virou um super herói se introduziu no mundo da Marvel então Tiriente gosto de empreender desde muito cedo eu até digo que a minha vocação para empreender veio aos 10 anos em uma das edições da FEM ajudando um grupo de escoteiros caingang em uma barraquinha entregando lanche e todo o processo até que no último dia da FEM eu consegui ser promovido eu estava trabalhando dentro da Copa eu entregava garoto já então gostava a vontade veio e quando eu tive a oportunidade depois de estudar em Chapecó, Erechim voltei para casa e o meu pai meu primeiro sócio a primeira pessoa que acreditou em mim entramos juntos numa operação montamos ao Subway aos 21 anos a gente começou a estruturar e eu entendi que sozinho não iria fazer nada e a partir daí eu conheci o associativismo através do núcleo de jovens da ASICS foi aonde que eu comecei a minha carreira no voluntariado e a partir daí eu fui dando os degrais entrei em outros núcleos fui representante no Oeste do CGSP que é o que movimenta todos os núcleos de jovens cheguei na diretoria da ASICS e o diferente das empresas ou elevação de cargos é o trabalho voluntário quanto melhor for o seu trabalho mais trabalho vão te dar é verdade então eu acho que eu fiz um bom trabalho porque o que não me trabalha e tu gosta eu vejo que tu tem prazer que tu gosta porque tem gente que de repente está na função que não gosta tu gosta do que tu faz é uma faculdade eu sempre digo que eu, Vini lá do Subway ou Vini da Engenharia Mecânica dificilmente teria contato com essas grandes mentes que a gente tem vou trazer a referência que estávamos conversando ontem com o Sr. Oscar o Sr. Oscar é uma pessoa assistível mas não é todo mundo que tem acesso e é um cara extraordinário que todo mundo precisa escutar porque você começar do zero estar onde está sem precisar passar perto de ninguém só com muito trabalho um suor aqui todos os dias a gente precisa estar próximo dessas pessoas porque nós somos a média das cinco pessoas que a gente mais convive então meus amigos eu quero bem viver com os melhores para que eu possa ter um pouquinho cada dia eu já dizia ali Ribeiro ali com águias que você será não é vai ser ovelha cara uma notícia muito boa eu cobrou ontem à noite fiquei surpreendido com 10 mil compartilhamento vou ter que pesquisar ontem fiz uma matéria ao vivo aqui não sei se o rapaz é bonitão lá de Passo Fundo o nosso amigo Pablo o Pablo o Pablo 10 mil compartilhamentos eu acredito que é que você acertou olha tu está de parabéns eu tinha pensado nisso o senhor fez uma coisa legal Outlet reunindo empresas daqui eu estava comentando contigo que teve que vir pessoas de fora para abrir o nosso olho para que nós podamos fazer as nossas próprias feiras com chanxeris nada contra que a opinião do senhor as pessoas que vêm de fora fazer esses eventos aqui mas por que não nós fazemos concorda? como é o caso de vocês de Q&A vamos lá chanxeris o que que tem em chanxeris? tem ótimas empresas ótimas indústrias um ótimo comércio não reclamem vão visitar o redor mas vão com os olhos limpos não com aquele pensamento ah cidades vizinhas são muito melhores aqui tem variedade aqui tem bom preço aqui tem bom atendimento aqui tem muita coisa chanxeris é autossuficiente em várias situações está crescendo a qualidade de vida que nós temos aqui difícil encontrar outro lugar porque hoje cidades extremamente promissoras o que mais peca é a qualidade de vida hoje o congestionamento que a gente pega no centro em horários específicos e a gente fica 15 minutos preso em Chapecó a gente fica uma hora e meia aqui nós temos qualidade de vida então nós temos que preservar e não é fazer a cidade não ampliar antes do trim chegar nós estávamos tendo conversa com o departamento de trânsito ah é verdade porque nós temos que fazer o comércio crescer mas dar infraestrutura em Chapecó é uma das únicas poucas cidades que ainda o rotativo não é cobrado multa quando você excede o limite ou você fica sem saldo dá crédito que legal nós temos que permanecer com isso nós temos que descentralizar induzir a utilização do transporte público mas que ele seja melhor para que a nossa cidade continue crescendo e a nossa qualidade de vida que isso não tem preço continue crescendo mas voltando ao atlete que legal mesmo tem que ficar aqui nós temos capacidade de fazer nós fomos visitar as cidades vizinhas não é um sonho ou ah eu e o cliente conversamos vamos fazer não visitamos Maravilha Chapecó trouxemos um profissional que já realizou mais de 10 edições para que a gente possa realizar e realmente dar a credibilidade para o que é uma liquidação fazer uma liquidação de verdade dar clientes para o nosso lojista e dar desconto para os nossos exerências é um ganha-ganha e uma coisa legal que hoje de manhã eu estava vou dizer o nome do Matielo Colchões o Matielo disse assim para mim Trini te acompanhei toda a live ontem eu fiquei surpreso que R$ 1.500 eu vou estar dentro de uma feira ele dizia eu vou lá urgentemente que você fez uma coisa também fantástica o preço acessível porque uma vez feiras aí você cobrava R$ 15, R$ 20, R$ 30 mil concorda e não tinha acesso a essas pequenas empresas então acho que a sacada de vocês também mais um ganho como ele falou hoje de manhã eu posso ir lá agora R$ 1.500 R$ 2.000 eu posso pagar isso aí é que é uma parceria então o Pablo que é o organizador que é o dono da produtora 360 ele entende que ele não vai conseguir ter tanto lucro agora que ele realmente precisa vir aqui e criar a identidade dele o poder público está aportando financeiramente vai nos ceder o parque isso já sem custos vai deixar organizado vai deixar bonito ele está aportando para que a gente conseguisse dar um subsídio para o nosso associado então o SEBRAE a gente está em processo de negociação para trazer o máximo de recurso possível não para que aquela empresa leve o dinheiro para fora ou não que a CDL vá lucrar não que isso vai direto para o nosso associado e ele possa estar lá com um dinheirinho mais que ele possa ter uma lucratividade maior que ele tem um investimento muito menor todo mundo vai ganhar mais barato e ainda quem fechar agora tem desconto que legal ele está ocupado daqui um pouco ele vai sair daqui a mais alguns momentos vamos finalizar essa semana inteira estamos no canal o Carlos Manretinhos que está de parabéns também por reunir a imprensa que é difícil mas você reuniu a imprensa nós se comprometemos essa semana inteira vamos falar a importância do CDL uma mulher me parou na rua e disse assim até que enfim eu entendi o que é o CDL então nós vamos passar informações para vocês entenderem a importância do órgão de vocês essa semana inteira amanhã vamos ter o departamento de vendas e atendam bem os consultores do CDL que vai estar aí na sua e sabe quanto é o preço 60, 40 é barato né Dini por causa da sociedade é de graça sendo bem sincero o reconhecimento da CDL ele vem bem baixo porque o nosso reconhecimento é na porta do cliente o nosso cliente é as empresas então a CDL está aqui para que o comércio cresça para que o nosso lojista venda mais realizamos sábado o Agita Xenxerê lá na frente do brasão verdade uma movimentação incrível no nosso espaço nós conversamos com uma boa parcela dos lojistas ao redor eles disseram gente veio muito cliente vendemos esse é o nosso pagamento mas quando vem uma mídia de forma gratuita que é vocês fazendo um trabalho voluntário levando conteúdo valorizando não só o presidente porque eu só sou uma mera é uma equipe é um time que fica oculto diretores que nos dão todo o suporte e vocês estão valorizando mostrando a nossa trajetória por que nós chegamos aqui vai ficar marcado isso não tem preço porque meus amigos é bastante trabalho nós quisemos estar aqui nós gostamos disso mas essa valorização nos dá ainda mais gás para poder continuar para que a gente próximo ano nós vamos até falando agora poxa a gente está cansado acho que a maioria está cansada está sendo um ano puxado está sendo um ano pesado muitas decisões temos que ser promissores e nós estávamos olhando poxa e ainda estamos no primeiro ano do mandato nossa o que tem fez tudo esse strike já precisa de vocês que nos dêem gás coloquem mais linha na nossa fogueira e isso é o melhor pagamento viu o Vini foi o único que leu uma placa que está aqui do Albert Einstein entendi a vida é como andar de bicicleta para ter incrível você tem que se manter em movimento é o que eles fazem eu fico feliz cara você é um cara novo jovem toda a equipe é verdade um monte de pessoas comprometidas e o CDL cara está de parabéns pô esse evento que vocês fez que vão fazer aí cinquenta e poucas empresas quase uma mini feira todo mundo ganha pessoas de fora vão comprar movimenta a economia dá o fundamental que tu falou dá oportunidade para o micro investir com preços baratos não exorbitantes vamos finalizar estou dizendo o dia do dia e também como é que a pessoa as lojas podem entrar ótimo pessoal tem muitas edições tem muitas situações ocorrendo aqui na nossa CDL venham nos visitar a gente faz questão de mostrar é tudo para todos mas acreditem na CDL se não querem dar um voto de confiança pelo menos deem uma amostra grátis abram o coração para o que a gente está fazendo estejam mais próximos nós precisamos do apoio nós precisamos que acreditem em nós e o Outlet vai acontecer no dia 2 e 3 de setembro vai ser lá no Parque da FEME é um evento com super descontos serão no mínimo 30, 40 empresas mas eu acho que as vendas estão indo tão bem só ontem a gente já vendeu para 10 empresas 15 espaços comercializados uma amostra grátis as pessoas estão acreditando o nosso empresário está acreditando não tem pagar estacionamento você não vai pagar para entrar e as empresas vão lá para renovar os estoques mas não vai ter só ah é o que está guardado na prateleira não vai ter novidade também vai ter vestuário vai ter calçado vai ter informática vai ter ótica vai ter chope vai ter as nossas cervejarias vai ter comida vai ter espaço kids a câmera automotiva a nossa câmera automotiva com 20 lojas vai estar lá também eles já estão pensando como colocar os diferenciais para quem estiver no nosso evento também esse sábado e esse domingo aqui na praça vai ter o super feirão de veículos 16 lojas vamos fechar duas ruas aqui na praça com desconto com taxas financiamento mais barato para que a gente segure o dinheiro aqui para que a gente movimente o nosso município então pessoal venham buscar mais informações se vocês tiverem dúvidas a gente explica melhor o que é a CDL só que vocês precisam acreditar vocês precisam estar próximos porque sozinhos meus amigos a gente não vai fazer nada venham para cá venham conhecer a CDL venham fazer parte obrigado Vini obrigado mesmo obrigado você trinite obrigado ao Paulo Munarete News e tamo junto e agora no Youtube nosso sinal vai muito mais longe Paulo Munarete para o mundo é isso aí obrigado mesmo